Pessoal, a gente está ao vivo nessa tarde para conversar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês, fazer um balanço aí dessas três semanas que a Unicamp suspendeu as atividades presenciais por conta da pandemia do coronavírus e a gente vai conversar sobre o que tem sido feito na universidade nesses dias, como que os serviços e as atividades têm funcionado e tirar algumas dúvidas de vocês, por isso, se vocês quiserem mandar as dúvidas, deixem nos comentários. Queria começar pedindo para o professor Marcelo contar um pouco para a gente como é que tem sido esses dias, o que tem sido feito de esforços da universidade, principalmente esforços para a continuidade das atividades de pesquisa, os destaques da área de saúde que a gente tem tido nesses últimos dias, professor. Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos, obrigado pela participação, por estarem aqui com a gente, acompanhando. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Eu queria comentar um pouquinho, hoje a gente decidiu fazer essa live para justamente dar um pouco de satisfação com tal que tem sido feito na universidade ao longo desses dias todos que a gente está sem aulas presenciais. A Unicamp foi pioneira, parou, foi a primeira a parar as atividades presenciais no dia 12 de março. Foi, naquele momento, uma discussão, uma atitude muito ousada da universidade e muitas universidades depois seguiram. Mesmo no dia seguinte, no mesmo dia, foi realmente depois uma avalanche de quantidade de instituições e universidades que seguiram a nossa paralisação de atividades presenciais, cancelamento de eventos e tudo mais. Naquele momento foi muito criticado, mas depois vimos que era importante e necessário fazer uma atitude desse tipo. O que aconteceu de lá para cá são muitas coisas. A gente, de repente, está no meio da crise, no meio de uma questão muito séria que estamos vivendo aí da pandemia e a gente tem trabalhado em todas as frentes possíveis e imagináveis no que se refere ao combate da pandemia. Eu vou comentar um pouquinho que a gente realmente fez uma força-tarefa muito importante para começar a fazer os testes, os exames, padrão ouro da Organização Mundial da Saúde. Em duas semanas, realmente, conseguimos montar essa estrutura. Hoje, a gente já está com a certificação do Instituto Adolfo Lutz, estamos fazendo os primeiros testes e esperamos que, no decorrer destas semanas e desse mês, a gente tenha a possibilidade de fazer da ordem de 180 mil testes, então algo em torno de 5 mil testes por dia. Então, é realmente algo muito rápido que foi feito. Ao mesmo tempo, outras frentes de pesquisa foram sendo abertas. Tem o pessoal de epidemiologia, estatística, tem as pessoas que estão trabalhando nos respiradores artificiais, estão trabalhando em máscaras diferentes, em limpeza de máscaras. Uma série de outras possibilidades que a gente tem no campo da pesquisa. Então, na área de pesquisa, tem muita coisa acontecendo. Também fizemos toda uma nova frente, que não existia na Unicamp, de voluntariado, de solidariedade. Então, muitas coisas começaram a acontecer. A gente criou um grupo de voluntariado. Essas pessoas que estão trabalhando já o tempo todo, aliás, aproveito a oportunidade para convidar todo mundo que quiser participar, está aberto à participação de todos. Temos gente que está ajudando e recolhendo computadores, notebooks, tablets, que, eventualmente, não sejam mais utilizados nas casas e que, de uma maneira ou de outra, possam servir a estudantes carentes, que não tenham as condições de ter esses equipamentos em casa. Estamos também trabalhando no sentido de receber recursos, doações. Estamos... Tem um grupo de pessoas também ajudando, ligando para pessoas que se sentem solitárias, que estão precisando de companhia, com essa solidão toda do confinamento. Tem gente ajudando em todas as áreas. Isso é muito bacana, muito legal de se ver. Conseguimos também... Abrimos conta para a ajuda do hospital, para a ajuda da área de saúde. Temos recebido muitas doações, muito material. A gente está com uma dificuldade muito grande de conseguir EPIs, máscaras, aventais, todo tipo de material de proteção individual. e, realmente, é algo que a gente precisa muito da colaboração de todos. Estamos, então, com essas frentes e, naturalmente, com frentes de tecnologia, prototipagem rápida, construção de equipamentos e tudo mais. E estamos na discussão de como vamos fazer com a questão das aulas, porque, realmente, ao não termos atividades presenciais, não significa que não teremos a continuidade do semestre. Por quê? Porque há muita gente que diz que a gente deveria parar, que a gente deveria, eventualmente, cancelar o semestre, mas as implicações na nossa visão de parar o semestre são muito sérias. A gente teria um semestre de defasagem, depois isso acumula ao longo dos anos, nós teríamos que rever o vestibular, teríamos que fazer uma série de alterações que podem prejudicar muitas coisas, muita gente, por muito tempo. Então, o que a gente optou em fazer foi flexibilizar ao máximo as condições dos estudantes da universidade. Estamos aí discutindo com as unidades com como fazer, cada unidade já discutiu, já decidiu como vai fazer as atividades não presenciais, ou seja, aqui tem que falar muito claramente, há uma diferença entre atividade não presencial e EAD, educação à distância. Algumas atividades não presenciais podem ser feitas com mediação de computador, com chats, com outros tipos de atividades. Outras podem ser atividades justamente comunitárias, atividades de solidariedade, de leitura, de discussão em grupos de WhatsApp, o que for. Não importa, a gente flexibilizou ao máximo, cada unidade vai seguir o seu caminho e vai ver como vai enfrentar essa dificuldade que tivemos que fazer de um dia para a noite. Então, flexibilizamos ao máximo, permitimos que haja trancamento do semestre, inclusive para ingressante deste ano, o que geralmente não é permitido. Estamos permitindo trancamento de disciplinas até o dia 15 de julho. Estamos discutindo e possibilitando aí, claro, não tem nenhum tipo de frequência, ou seja, está todo mundo já com frequência garantida, ou seja, uma série de atividades que estão sendo flexibilizadas para os estudantes. E, naturalmente, aquele que optar, por qualquer motivo que seja, por não fazer esse semestre, pode não fazer, pode trancar, que não será prejudicado de modo algum. Outros que precisam, querem fazer, querem eventualmente fazer uma disciplina, duas, etc., também poderão fazer. Então, o semestre continuará, naturalmente, em todas as unidades, cada uma aí fez um plano e será divulgado, e os estudantes terão a possibilidade de optar para ver o que querem fazer. Aqueles que têm dificuldade com computadores, como eu já disse, estamos com uma força-tarefa aí para ter computadores, tablets para todos, estamos também contratando internet para aqueles que não tenham conexão para a internet. Estamos negociando com as operadoras para termos planos muito baratos e também nós vamos disponibilizar um número de chips para os estudantes carentes que precisarem essa conexão com a internet. Isso é realmente muito, muito importante para a gente realmente disponibilizar todas as ferramentas possíveis para aqueles que puderem e quiserem continuar os estudos. É fundamental, neste momento, termos um espírito de comunidade, um espírito de universidade, todos trabalhando em conjunto em prol da sociedade. E, neste mesmo momento, a gente está fazendo reuniões, também vamos fazer atividades para pessoas que precisam mesmo. Estamos querendo coletar, fazer uma campanha para material de higiene pessoal, estamos fazendo campanhas também para cestas básicas, ou seja, trabalhar de uma maneira muito efetiva do que a universidade pública é e precisa ser cada vez mais. Sim, com certeza, professor. Só para a gente retomar, então, porque a gente foi recebendo questões ao longo desses dias e também hoje que a gente divulgou que teria esse bate-papo agora à tarde, para esclarecer para os alunos e até para deixar isso claro, que muitas questões que vêm é justamente isso que o senhor estava nos explicando, que o semestre ele continua, mas que os alunos eles têm a possibilidade de se optarem, de trancarem uma disciplina ou outra, ou cursarem as disciplinas só futuramente, da forma integralmente presencial. Mas eu acredito que talvez haja alunos que tenham dúvidas específicas de uma coisa ou outra. Como é que eles podem tirar dúvidas? Eles entram em contato com a coordenação dos cursos? Como que eles podem saber mais caso a caso, professor? Naturalmente, os alunos que querem podem entrar na coordenação do curso, está todo mundo trabalhando de teletrabalho, mas tem também, agora eu vou procurar, vou pedir para alguém aqui procurar, tem na página da Pró-Reitoria de Graduação e na Pró-Reitoria de Pós-Graduação nós temos um e-mail específico, que eu acho que é prgcorona.com.br Não me lembro agora, vou pedir aqui para o próprio Felipe ou alguém aqui que está nos bastidores dar uma procurada, mas nós temos aí dois e-mails específicos e naturalmente as páginas da Pró-Reitoria de Graduação, de Pós-Graduação, e a gente vai responder todas as questões. Tem muitas, eu estou vendo aqui, passando rapidamente, todas essas instruções serão colocadas, claro, na DAC, no site da DAC, no site da Pró-Reitoria de Graduação e da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, de como proceder, de como fazer, vai ter uma possibilidade de verificar, alterar a matrícula, já na outra semana, a partir das novas, da aprovação do novo calendário, ou seja, uma série de atividades que o pessoal pode acompanhar nas páginas oficiais da universidade. Sim, eu tenho, inclusive, os e-mails que o senhor tinha comentado, eu tenho eles aqui anotados da live que a gente fez com a professora Helena Maralha, com a professora Nancy, um pouco depois que as atividades foram suspensas, depois a gente até retoma esses e-mails, informa o pessoal, mas para quem estiver nos acompanhando, quiser anotar, os e-mails da Pró-Reitoria de Graduação é o prg.corona.reitoria.unicamp.br e da pós-graduação é o prpg.corona.reitoria.unicamp.br Professor, a gente vai estar recebendo as perguntas, a Bruna, que é a nossa jornalista, que faz a gestão das nossas mídias sociais, ela vem acompanhando, foi me enviando aqui, uma questão que está sendo feita, que eu acredito que dependa muito de como a pandemia vai se comportar aqui no Brasil, em especial aqui na nossa região, é que atualmente a suspensão das atividades presenciais ela é prevista até o fim de abril, até o dia 30. Já existe algum tipo de previsão se essa data vai ser mantida ou se haverá necessidade de estender, como que, inclusive, explica para a gente como que isso é avaliado dentro da universidade, professor? Bom, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, quando que a gente vai terminar essa quarentena? E, com toda sinceridade, ninguém sabe. Ninguém sabe o futuro, ninguém sabe o que vai acontecer, de que maneira esta pandemia vai evoluir, acompanhando o que está acontecendo na Itália, na Espanha. Na Itália, mais ou menos, eles estão umas três semanas na nossa frente, digamos. Eu acho cedo para avaliar, mas talvez não seja possível voltar dia 30. E por isso mesmo que a gente está realmente trabalhando no sentido de manter as atividades didáticas, manter as atividades na graduação e na pós, justamente para prejudicar o mínimo possível os estudantes na sua formação. Mas a gente vai acompanhar todo dia. Quando houver a discussão no país, no Estado, na cidade, de quando as atividades vão começar a voltar e provavelmente também voltarão lentamente para também não termos um novo pico da epidemia, a gente vai ver. Mas a gente está avaliando todos os dias e vamos seguir as recomendações da legislação, do nosso Estado, que neste momento indicam uma quarentena. E provavelmente, pelo que a gente está acompanhando, essa quarentena vai se estender bastante. Eu acho que é prematuro ver que a gente consiga ver voltar dia 30. Vamos ver. Certo. Professor, em relação, perguntas que chegam também, em relação ao vestibular da Unicamp, o vestibular ele é só no segundo semestre, mas dada até a complexidade de se preparar o vestibular, todo o trabalho que envolve, já existe algum tipo de previsão se haverá algum comprometimento por conta desse período de quarentena do vestibular, professor? Não, o vestibular está mantido por enquanto. A gente está fazendo um cronograma, vejam que a ideia que a gente vai discutir, já discutiu ontem na CCG, que é a Comissão Central de Graduação, hoje na CCPG, é um calendário previsto, porque ninguém sabe, como eu já disse, ninguém sabe o que vai acontecer, então o calendário previsto está que a gente continue com essas atividades não presenciais durante esse mês ou durante um pouco mais e por enquanto o primeiro semestre terminaria dia 30 de agosto e depois teríamos um pequeno intervalo e entraríamos já com o segundo semestre e então atrasaríamos até a final de dezembro etc o semestre para a gente começar um novo ano em fase como se diz já em 2021 a gente está mantendo todo esse cronograma por enquanto sempre, claro vai ser sujeito a revisões a discussão novamente dependendo de como a pandemia for evoluir mas neste momento estamos mantendo está tudo mantido certo professor em relação às atividades não presenciais as atividades à distância que os alunos estão fazendo que os professores têm enviado aulas exercícios trabalhos essas atividades alguns alunos questionam se essas atividades elas integram a avaliação que vai ser feita dessas disciplinas ou seja elas poderá haver a situação em que o professor faz alguma avaliação da disciplina à distância por meio de equipamento remoto vão valer nota essas atividades elas continuam normais como com o semestre em andamento de forma presencial algumas depende da unidade cada unidade ali a gente deixa realmente a autonomia da unidade decidir de cada professor cada professor vai seguir o seu caminho hoje existem ferramentas boas para isso mas naturalmente temos que ter o cuidado para também não prejudicar nenhum estudante então cada unidade está discutindo essa questão com muito cuidado com muita atenção e aí a minha recomendação direta é que os alunos procurem o professor que procurem a sua unidade o coordenador da sua unidade para tirar essas dúvidas e ver como vai funcionar em cada unidade não tem algo muito uniforme nesse sentido porque cada caso é um caso digamos assim temos muitas atividades vejam que impossível fazer a distância por exemplo quando precisa de um estágio ou algum laboratório específico que você precisa de algum equipamento então essas atividades naturalmente vão aguardar o semestre e retomar presencialmente e por isso mesmo a nossa ideia é de adiantar pelo menos aquelas que são disciplinas que podem ser feitas com alguma atividade não presencial justamente para podermos no momento que voltarmos ter mais tempo para as atividades que requerem a presença das pessoas Certo haveria até a possibilidade de por exemplo fazer remanejamento de horários para ocupar uma carga horária que conseguiu ser feita de forma não presencial dedicar aquele tempo que teria no segundo semestre de uma não presencial para colocar alguma atividade que dependa de laboratório existe essa possibilidade professor? isso sim sem dúvida cada unidade vai fazer esse plano vai fazer esta adequação a palavra chave aqui é flexibilidade a gente precisa ter flexibilidade e cuidado para não prejudicar ninguém neste momento porque é uma situação insólita inédita para todos estamos aprendendo como se diz trocar a roda com o carro em movimento estamos realmente fazendo tudo rápido com muita discussão interna mas ninguém sabe quando vai terminar de que maneira vai terminar como vai ser então a gente realmente está tentando fazer algo que minimize os estragos desta situação e vamos tentar fazer isso o máximo possível então a gente vai acompanhando vai fazendo esclarecimentos vai divulgando é realmente uma situação inédita para todos nós estamos aqui realmente ouvindo querendo saber as opiniões querendo saber o que as pessoas pensam e tentar minimizar aqui os impactos dessa pandemia para os estudantes um detalhe que é importante a gente tem nesse momento e agora ainda toda essa situação aqui de isolamento social vai persistir a gente precisa ter esse contato com as pessoas com os grupos com os professores manter a universidade conectada a universidade viva e eu faço essa convocação a todos que estão ouvindo aqui para que colaborem ajudem vejam nas páginas de que maneira cada um pode ser um pouco participativo em todas essas ações que a gente está dizendo Certo Professor em relação às bolsas alunos da graduação que contam com as diversas modalidades de bolsas que são oferecidas durante o ano letivo essas bolsas elas continuam sendo pagas existe algum tipo de comprometimento delas por conta dessa situação Justamente por isso que é para evitar prejudicar os bolsistas principalmente porque a gente tem muito tipo de bolsa mas todas as nossas bolsas para os estudantes estão atreladas a atividades didáticas claro o bolsista não pode ser bolsista se a pessoa não estiver conectada com a Unicamp e por isso mesmo fizemos essa possibilidade das unidades abrirem novas disciplinas juntarem outras poder mexer em sua grade justamente para possibilitar que algum aluno que por algum motivo não tenha condições de seguir alguma disciplina evite cancelar a sua matrícula e por isso perder eventualmente a sua bolsa justamente fizemos isso para conseguir acomodar todas essas situações muito complexas que a gente tem dentro da universidade temos milhares de casos diferentes e a gente está tentando fazer com que essas atividades sejam continuadas ou seja as atividades didáticas sejam continuadas e portanto que os bolsistas atrelados a alguma disciplina não percam a sua bolsa muitos estão falando e comparando ah mas algumas federais pararam pararam mas aí tem toda essa complicação muitas delas não estão pagando bolsas não estão não sabem como pagarão no futuro ou seja a gente tem aí toda essa preocupação muito grande com as pessoas que hoje já estavam começando o semestre está certo para quem para quem começou a nos acompanhar no meio da nossa live a gente está falando ao vivo com o reitor da Unicamp professor Marcelo Nobel estamos conversando sobre o trabalho da Unicamp agora nesse período de suspensão das atividades presenciais por conta da necessidade da quarentena da pandemia do coronavírus professor falando mais a respeito das pesquisas que estão sendo realizadas na Unicamp direcionadas para o combate ao coronavírus para o combate à covid-19 essa semana o hospital das clínicas ele foi habilitado para realizar os testes de detecção da covid-19 e o pessoal pergunta se também existem pesquisas em andamento em relação a vacinas ou até medicamento o que está sendo feito nesse sentido professor bom a gente está em todas as frentes da vacina não sei se tem alguém trabalhando vou ser bem sincero talvez tenha mas eu sei que tem muita gente trabalhando com estudos clínicos com novos medicamentos testando tem grupos entraram em um projeto imenso do mundo inteiro da Organização Mundial da Saúde a Unicamp é a única aqui do Brasil que a gente que está participando nós estamos trabalhando em estudos clínicos de diversos de diversos medicamentos que estão sendo testados estamos trabalhando nos testes padrão ouro da Organização Mundial de Saúde e estamos trabalhando na área de epidemiologia de estatística em todas as áreas que temos a capacidade a gente está trabalhando para buscar alternativas de tratamento e de possibilidade de detecção rápida do novo coronavírus Certo Professor para quem quiser inclusive colaborar com o trabalho que a Unicamp vem desenvolvendo foi organizado um núcleo de voluntariado e também canais para pessoas que quiserem fazer doações seja doações financeiras ou doações de insumo queria que o senhor explicasse um pouquinho mais detalhadamente sobre esses canais como é que quem quiser colaborar com a Unicamp nesse momento pode fazer e até como pode entrar em contato para ser um colaborador Bom, aqui como eu comentei o ideal e hoje a gente está focando todas as nossas atenções aí no nosso portal basta acessar www.unicamp.br ali também temos muitas fake news aparecendo muita coisa e é importante que vejam lá tem todas as informações atualizadas temos um hot site específico para o coronavírus e ali tem todas as informações ali a pessoa pode entrar tem todas as instruções tem um formulário para preencher tanto de um lado ou seja dos estudantes que precisam alguma ajuda seja ela qual for e por outro lado das pessoas sejam estudantes professores funcionários ou também qualquer pessoa de qualquer lugar que queira colaborar então tem eu por exemplo recebi outro dia uma jornalista que queria ajudar até escrever matérias colaborar em qualquer coisa que seja possível toda ajuda será bem-vinda nesse momento a gente está como já comentei também montando uma estrutura para uma campanha de doação de cestas básicas de doação de material de higiene porque a gente vai ter realmente muita gente passando fome muita gente com problemas sérios e a Unicamp a Universidade Pública é o lugar ideal para justamente juntar esses esforços fazer o esforço de contribuir para colaborar com essas pessoas que precisam mais do que ninguém neste momento de crise certo a gente está checando aqui os canais de comunicação pessoal que está nos acompanhando que quiserem anotar para quem precisa recorrer a alguma ajuda do voluntariado alunos funcionários que precisem desse auxílio é na página de direitos humanos da Unicamp www.direitoshumanos.unicamp.br para quem quiser ser voluntário é só mandar um e-mail para direitoshumanos arroba unicamp.br e a gente tem também um e-mail combatecorona arroba unicamp.br lá o pessoal pode encontrar os canais para fazer doações para se voluntariar e todas as modalidades de voluntariado que a Unicamp tem disponível para a população e também para a comunidade universitária e também outras ideias Felipe se alguém tiver outra ideia e não está lá é mais do que bem-vinda também então todas as ideias a gente vai acolher vai trazer a ideia é realmente colaborar nesse momento de dificuldade sim, sim professor a nossa a gente já vai chegando ao fim da nossa live o pessoal a gente veio acompanhando o pessoal vem pedindo para a gente disponibilizar o vídeo dessa live ele vai ser disponibilizado é só o pessoal aguardar um pouquinho o tempo do algoritmo do Instagram para processar porque acaba se tornando um vídeo longo mas a gente vai disponibilizar o vídeo da live depois o pessoal que quiser compartilhar voltar checar alguma informação mas queria que o senhor fizesse uma última consideração deixasse sua mensagem agora e instruções orientações para quem ainda tem algum tipo de dúvida a respeito desse período agora da universidade bom eu queria primeiro em primeiro lugar agradecer todos os que aqui nos acompanharam estão querendo mais notícias querem participar vejo eu vou repetir que tem muita gente que não pegou é www.direitoshumanos.unicamp.br ou vê na página da Unicamp direto www.unicamp.br e lá tem um link fácil de achar é todos os que quiserem colaborar participar serão muito bem vindos os que precisam de ajuda também a gente está recebendo as demandas e eu queria finalizar comentando que a gente está vivendo realmente uma situação muito complexa muito difícil que nenhum de nós viveu antes ninguém sabe como vai terminar de que maneira vai terminar todos estamos sofrendo um momento de muita dificuldade porém alguns estão sofrendo mais do que outros a gente tem aqui uma área de saúde da qual dependem mais de 6 milhões e meio de pessoas é o único hospital de alta complexidade a gente está aí discutindo negociando com o governo para ampliar 40 leitos de UTI estamos trabalhando no sentido de fazer mais testes e realmente a gente precisa de toda ajuda que for possível em todos os sentidos nesse momento o que a gente tem que pensar realmente é que tem muita gente que está sofrendo mais do que outros tem alguns que estavam com dificuldades tem família em casa às vezes tem filho às vezes tem pais que tem que cuidar etc mas tem gente que também tem essa situação mas está ali na linha de frente trabalhando nós temos aqui todo o pessoal da área de saúde trabalhando ali os enfermeiros os médicos todo o pessoal de limpeza de vigilância o pessoal que está fazendo alimentação para esse pessoal que está na linha de frente na linha de batalha mesmo nós temos gente na Unicamp inteira trabalhando o tempo todo por exemplo temos que comprar os materiais então tem toda a equipe ali da diretoria geral de administração de compras trabalhando mais do que nunca temos todo o pessoal dos recursos humanos também porque temos que pagar as pessoas ou seja tem muita gente nos bastidores muita gente fazendo essa engrenagem tão complexa funcionar então publicamente aqui eu queria deixar o agradecimento para todos os que trabalham inclusive aqui você né Felipe está aí na pessoal da comunicação que a gente precisa mais do que nunca todos os que de alguma maneira contribuem para o dia a dia da universidade pública para o dia a dia de uma universidade tão completa e tão complexa então temos que realmente neste momento pensar que a situação vai ficar muito pior vai ficar muito difícil e pensar neste momento para aqueles que realmente mais precisam e trabalhar no sentido de comunidade de universidade no sentido básico da palavra que a gente consiga se unir para esse objetivo comum que precisamos todos estar lutando juntos certo e também é um período que a universidade e a ciência mostra toda a contribuição que ela traz para a sociedade né professor a gente está com a nossa com a força tarefa da Unicamp trabalhando do lado da saúde do lado da pesquisa então evidencia ainda mais a importância disso para a nossa sociedade né sem dúvida é um momento que a gente teve nos últimos tempos muitos ataques a universidades públicas e a gente realmente nesse momento é um momento em que a sociedade está enxergando vendo a nossa importância vendo a universidade como um fator fundamental para o futuro a vida do nosso país então essa é realmente um papel crucial da universidade e de todos os que nela trabalham e nela acreditam e naturalmente da sociedade como um todo porque a gente não pode esquecer que a universidade pública é mantida com recursos de todos nós todos nós que pagamos impostos que compramos coisas né temos aí uma responsabilidade e um apoio à universidade pública e essa é a universidade que a gente todos nós queremos ver com certeza professor bom eu agradeço o bate-papo professor a sua presença aqui por meio do instagram com a gente nessa tarde de sexta-feira obrigado obrigado a todos vocês pela participação estou sempre à disposição vamos ver se a gente repete mais essa essa atividade que acho que foi muito bacana obrigado com certeza só reforçando então para o pessoal que nos assiste essa live ela vai ficar disponível nos nossos canais de comunicação é só aguardar um instantinho porque o vídeo acaba ficando um pouco longo então temos que aguardar aí o instagram processar esse vídeo para a gente poder disponibilizar convido todo mundo para acompanhar os canais de comunicação da Unicamp fica por dentro das novidades agora nesse período de suspensão das atividades presenciais e também novidades em relação a todo o trabalho de ciência e de serviços que a Unicamp presta em combate ao coronavírus a covid-19 obrigado professor e obrigado para todo mundo que nos acompanhou nessa tarde